Uma operação da Polícia Civil desarticulou um grupo que recrutava adolescentes para o tráfico de drogas. É o que diz a polícia, né? A situação é delicada pelo fato da Associação Criminosa manter duas adolescentes de 16 anos responsáveis por traficar maconha, crack e cocaína. É, também havia no endereço dois bebês recém-nascidos e mais duas crianças, né? Uma de um ano e outra de dois anos. Três adultos foram presos. Se eu chamar o Fantônia Peixe para contar desse caso para a gente aqui, é joaima, né, Fantônia? Que caso complexo, hein, rapaz? É, Nicolás, essa fortaleza do tráfico foi desbaratada pela Polícia Civil, uma investigação realizada pelo delegado Diogo Quaresma com toda a sua equipe. E quando chegaram ao local, vou até fazer, se você é de casa, me desculpe, mas acho que é importante a gente realçar que, além dos adolescentes, dois bebês, duas crianças, três adultos suspeitos de movimento contra o tráfico de drogas, aí a Polícia Civil teve que acionar o Conselho Tutelar para amparar os menores, dar destinação para as crianças, porque todos foram apreendidos e, ao chegar à delegacia, aí o delegado teve que fazer um procedimento bem minucioso, bem circunstanciado dessa situação. Nicolás, sinceramente, eu não me lembro se a gente já falou esse ano a respeito de uma situação como essa, em que você tem numa casa só, adultos, adolescentes, crianças, bebês, tráfico de drogas, só para você ter uma ideia, 42 pinos de substâncias semelhantes a cocaína, 133 substâncias semelhantes a crack e mais 42 buchas de um material parecido com maconha, além de uma moto irregular. Tudo numa casa só, Nicolás, agora pensa bem como é que funcionava isso, a questão dos adolescentes, os adultos. Olha, o delegado Diogo Quarela vai ter um trabalho danado para poder separar essas coisas, a conduta, mas, em princípio, ele já verificou lá a possibilidade. Os adolescentes envolvidos com ato análogo ao tráfico de drogas, os adultos por associação ao tráfico, associação criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores, nicomedes, essa é uma investigação que vai ser, como a gente fala, no meio, às vezes nas academias, um passeio paisagístico pelo Códex Repressivo Pátrio Ocidiano, ou seja, é tanto artigo que vai ser inserido nessa ocorrência e que trabalho da polícia de desbaratar essa fortaleza do tráfico em Joaima, Nicomedes. E uma última informação, além dessa questão aí, parabenizar a equipe da Polícia Civil pela investigação, a denúncia anônima, muito importante, Nicomedes, acabei de receber a informação aqui que, infelizmente, a mulher que foi eletrocutada ontem, infelizmente ela não resistiu, apesar do esforço da equipe, da possibilidade, mas infelizmente vai aquele nosso sentimento também à família. É porque você finalizou aí com a questão da energia elétrica, né, Fantônio, do acidente que teve, que já tinha levado uma pessoa e a outra foi socorrida em estado grave, infelizmente, você atualiza para a gente aí, ela acaba de morrer, né, obrigado pela informação, para atualizar nossos sentimentos familiares e fica o alerta que a gente já deu por ocasião dessa reportagem, né, no primeiro bloco aqui, né, ele está falando disso aí, ó, as pessoas tomaram bastante cuidado, o Fantônio teve cuidado de ouvir o sargento do Bombeiros, né, que deu orientação, porque se um fio condutor de energia escapa lá, arrebenta e cai sobre o carro, para a pessoa ficar dentro do carro, ter mais tranquilidade, infelizmente esse acidente terminou dessa forma. E voltando aí, pode tirar a imagem, voltando ao caso que você trouxe agora, Fantônio, que foi a questão do envolvimento dessa turma aí com essa panaceia de crimes, nos revolta mais e a presença de bebês e crianças, né, nessa ambiência, né, é triste, é triste, é lamentável, é lamentável, é lamentável, porque as pessoas entram nesse caminho e não estão nem aí para a vida humana. Quem entra nisso não tem amor próprio, né, naturalmente, né, como é que vai ter amor pelo outro? Muito menos, né. Obrigado, viu, Fantônio.